Música Está começando mais um encontro semanal No programa de hoje vamos falar sobre o dogma da virgindade perpétua E você ainda assiste o terceiro episódio da série do Cat Jim No quadro Somos Um vamos mostrar um pouco mais do trabalho da Pastoral do Migrante em nossa Arquidiocese E também assiste a cobertura da formação permanente dos presbíteros Música Neste mês mariano você acompanha conosco uma série de vídeos sobre os dogmas de Nossa Senhora Dogma é uma verdade de fé definida de forma explícita e solene pelo magistério da igreja Em relação a Maria nós temos quatro definições dogmáticas Maria Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria Hoje Frei Jonas Nogueira da Arquidiocese de Belo Horizonte Doutor em Teologia Sistemática com pesquisa em Mariologia Vai nos falar sobre o dogma Virgindade Perpétua Música Como se fará isso? Pois não conheço homem algum Descerá sobre ti o Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra A primeira dimensão que nós falamos da Virgindade Perpétua da Mãe do Senhor É um dom do Espírito Santo Um dom do Espírito Santo porque é o Espírito quem provoca Quem convida, quem dá forças para o ser humano seguir nesse caminho de Virgindade Então se é uma ação do Espírito Santo É uma ação de fecundidade, de força, de serviço a Deus Então primeiro um dom do Espírito Sendo um dom do Espírito ele pede uma resposta de todos nós Então a resposta de Maria para esse convite, seguimento na Virgindade É a maternidade Maternidade e permanecer como consagrada a Deus por toda a vida Por isso que o dogma fala de uma Virgindade Perpétua Maria é consagrada a Deus de modo perpétuo E um sinal Qual que é o sinal que a Virgindade traz? É um sinal cristológico Esse dogma ele fala sim de Maria Enquanto consagrada a Deus de um modo particular Mas também ele fala de Jesus Porque sendo Maria Virgem Isso diz para todos nós que Jesus é totalmente dado a nós por Deus Pai Ele é divino porque não nasceu com participação humana Mas ao mesmo tempo totalmente humano Porque Maria é humana Então dizer Maria Virgem é também dizer O Cristo Jesus foi dado a todos nós Todo de Deus e todo nosso, todo ser humano Ele na verdade já está nas Escrituras Quando nós olhamos os Evangelhos de Lucas e Mateus Que falamos da concepção virginal de Maria Então ali já está a raiz bíblica dessa afirmação Então quando nós tomamos essa raiz bíblica da concepção virginal de Jesus E percebemos que na Bíblia não fala que Maria teve outros filhos A igreja entendeu que esse estado virginal enquanto dom do Espírito Santo Resposta da Virgem Maria é algo que tirado do patrimônio dos Evangelhos de Mateus e de Lucas Foi sendo elaborado Então olha, ele nasce desse contexto, desse chão bíblico Aparece nos credos mais antigos da igreja Nas profissões de fé que nós temos E aí vai se desenvolvendo Até que nós chegamos no concílio de Calcedônia No ano de 451 Que nós vamos dizer, né Dessa virgindade Que Jesus nasceu da Virgem Maria Mas mais pra frente ainda Olha, quando fomos no segundo concílio de Constantinopla Em 553 Aí sim se usa de modo definitivo A expressão virgindade perpétua de Maria Mas está dentro de uma evolução Da compreensão desse mistério de Deus Na vida da Virgem Maria A gente nunca pode dizer que Olha, ah, então se criou o dogma No segundo concílio de Constantinopla Não Ele sempre existiu Nós estamos tirando ele das Sagradas Escrituras Mas ali ele toma uma consistência Enquanto linguagem dogmática para toda igreja Deus não é uma espécie assim de Como é que a gente pode dizer? De alguém que usa das pessoas Então se Deus amou Maria Desde o primeiro instante da criação E deu a ela essa vocação De um segmento virginal e materno Então quando que isso acabaria, né Por que que isso teria sido Ah, então é só em função da encarnação do verbo? A igreja entendeu que não Que sendo um estado completo de consagração Parte de Deus e tem a resposta de Maria Isso aí é para sempre Então a igreja entendeu isso Ela entendeu que sendo uma atitude de amor de Deus E uma resposta de amor da Virgem Maria Essa resposta tem que ser definitiva Tem que ser definitiva Tem que ser eterna Tem que ser algo que inclusive inclui José Inclui todos nós, né Somos incluídos nesse mistério de amor Rezemos pelos aniversariantes desta semana No dia 15 de maio É aniversário do Monsenhor José Vicente Barbosa No dia 18 Comemora aniversário de nascimento O padre Pedro Miguel No dia 19 Os padres Giovanni dos Santos Pereira E o padre Geraldo Francisco Pinheiro Comemoram seu aniversário natalício No dia 20 É aniversário do padre Divino Ribeiro da Silva E no dia 21 Diácono José Celso Pereira E o padre Marco Aurélio da Silva Comemoram seu aniversário natalício Parabéns para todos os aniversariantes E para você também aí de casa Que comemora mais um ano de vida nesta semana Que o seu caminho seja repleto de alegria De saúde e de paz No próximo bloco tem Somos Um E a cobertura da formação permanente Dos presbíteros de nossa arquidiocese Vamos para o intervalo e rapidinho voltamos Estamos de volta e no quadro Somos Um de hoje Vamos mostrar a entrega do cartão alimentação Para 30 famílias de refugiados venezuelanos A entrega aconteceu em uma ação Realizada pela Pastoral do Migrante Em parceria com a ONU Migração Nos dias 10 e 11 de maio Aconteceu a formação permanente de presbíteros Com o tema Evangelizar pelos meios de comunicação E redes sociais Desafios e perspectivas E teve a assessoria da doutora Aline Amaro Silva O projeto Somos Um de hoje Veio aqui a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Onde aconteceu a doação de 30 cartões de alimentação Doados pela ONU Em parceria com a Pastoral do Migrante Da Arquidiocese de Goiânia Roberto Portela Que é membro desta pastoral Nos explica mais sobre esta ação Esse recurso Ele é específico para esse momento de Covid-19 Para amenizar o impacto da Covid-19 Na renda dessas famílias E ele vem no momento em que a economia está se recompondo E essa ajuda, por ser uma ajuda extensiva de 3 meses No valor aproximado de 700 reais por família Ela permite a compra não só de alimentos Mas de itens básicos essenciais para o dia a dia É uma parceria do escritório da Agência da ONU Para a Migração, a OIM E juntamente com a Pastoral dos Migrantes Que faz o cadastro e a seleção das famílias De acordo com critérios de vulnerabilidade São pessoas que vêm de outros estados Do Haiti, da Venezuela De outros países da América Latina E chegam aqui Chegam às vezes com condições difíceis Vêm refugiados E sempre a Escritura, a Palavra de Deus Fala, coloca com muita Muita ênfase a atenção que se deve dar Especialmente aos estrangeiros O estrangeiro representa a pessoa que vem de fora Então de certo modo a gente É chamado sempre a ter uma atenção especial Pelo estrangeiro Porque é uma pessoa Vamos dizer assim Desprotegida Não entende às vezes a língua Os costumes A lei A organização do lugar que ele chega E é uma pessoa que precisa de uma ajuda Precisa de uma acolhida Então a Pastoral dos Migrantes Ela tende a fazer esse trabalho Que é humanitário Mas também é um trabalho de evangelização De uma atenção especial ao migrante Aquele que chega Antônio Paredes é venezuelano Mora aqui em Goiânia Nos conta como está a vida em nosso país E o que esta ajuda significa para eles Primeiramente Meu nome é Antônio Paredes Sou eu venezuelano Estamos aqui na cidade de Goiânia Estado de Goiânia A vida dos Guaraos Está um pouco melhor Porque estamos vivendo aqui no Brasil E estamos comendo bem Graças a Deus Para nós Significamos Essa tarjeta de ajuda Que nos estão dando hoje É um melhor de vida Para um comer bem Com isso vamos agarrar comida Graças a Deus Estamos recebendo esse cartão E estamos bem aqui no Brasil E você que quer ver a ação Da sua paróquia Da sua pastoral Ou do seu movimento Aqui no Projeto Somos 1 Entre em contato conosco No Vicariado para a Comunicação Da Arquidiocese de Goiânia Você sabe Evangelizar é cuidar Somos um Durante dois dias O clero da Arquidiocese de Goiânia Se reuniu aqui Na cidade da comunhão Para a formação permanente Dos presbíteros Nesse encontro O tema foi Evangelizar pelos meios de comunicação E pelas redes sociais Eu espero muito Que esta formação permanente Tenha oportunizado Aos que participaram Refletirem sobre A importância Da nossa presença Nas redes sociais Nos meios de comunicação Sempre na linha Do discernimento Daquilo que promove A comunhão À luz do Evangelho De Jesus Cristo O clima Que vivemos juntos Nesses dias Foi muito nessa direção Eu acredito Que todos saíram Daqui Interpelados Neste sentido Qual vai ser A minha contribuição Quando eu estiver Nas redes sociais Para que a igreja Realize a sua missão E cresça Na sua comunhão A jornalista Escritora Mestra e doutora Em teologia Professora adjunta Da PUC Minas E pesquisadora Do núcleo de estudos Em comunicação E teologia Aline Amaro Foi responsável Por assessorar A formação Então A gente abordou A cultura Dos influenciadores Que os influenciadores Digitais católicos A maior parte São sacerdotes E é um fenômeno Bem brasileiro Da igreja do Brasil Bem importante Que tem um impacto Muito grande Na nossa Eclesiologia Na forma De ver De pensar De perceber A igreja Como um todo Porque cada sacerdote Representa Essa igreja Comunica Essa fé Então Várias questões Surgiram Teve bastante interação Foi um momento De formação De encontro Bem proveitoso O padre Marcos Rogério Tem mais de 700 mil Seguidores Em suas redes sociais Ele nos explicou Como a formação Irá o ajudar Em seu trabalho Eu acredito Que foi muito pertinente Esse encontro De formação Para nós Os padres Utilizando Essas ferramentas Que a própria internet Traz Que os meios De comunicação De tanto necessitam Eu acredito Que desse encontro Para mim Eu levo justamente Essa capacidade De falar uma linguagem Onde a igreja Possa ser uma expressão Viva Dessa comunhão E de participação Foi muito interessante Perceber Que nós estamos caminhando Mas que precisamos crescer Que precisamos mais uma vez Reutilizar essas ferramentas Como aquilo que realmente Possa evangelizar E transformar vidas Então eu acredito Que todo esse encontro Ele vem de forma Muito brilhante Nos ajudar A colocar em pauta Algo tão importante As redes sociais Elas não podem ser esquecidas Mas elas têm que ser utilizadas Como essa ferramenta Que nos leve a aproximar As pessoas Mais desse Cristo Diante da proposta Da arquidiocese Em relação a comunicação Todo esse encontro Com os padres Pode ser muito proveitoso Tanto para a nossa vivência Como sacerdotes E também para dentro Da nossa missão Na Rádio Maria Brasil Com certeza vamos ter Um grande proveito A partir de tudo aquilo Que foi dito Dentro desse encontro Com a professora Doutora Aline E que nós podemos trazer Para a evangelização Projetos como A propagação Por meio das redes sociais Da programação Da Rádio Maria Também a parte Da formação E como alcançar O público Que hoje Particularmente Entra em contato Com a Rádio Maria Por meio das redes sociais No próximo bloco Você assiste O terceiro episódio Do projeto Do Cat Jim Uma iniciativa Que foi pensada Pelo Seminário Santa Cruz E produzida Pelos Seminaristas Da Arquidiocese De Goiânia Para divulgar A doutrina social Da Igreja Católica Conscientizar E motivar Os jovens Para o exercício Da cidadania E depois Você fica por dentro Das notícias Da nossa igreja No Café com Fé Com a Fernanda Freitas Com os avanços científicos O homem não só conquistou Um aumento Em sua expectativa De vida Mas também A solução Para diversos Problemas antigos Como para a locomoção E para as doenças Porém Esse aumento Corresponde A dignidade E qualidade De vida Para esse mesmo homem Para responder Essa pergunta Recorremos A doutrina social Da igreja Com os avanços científicos O homem não só Conquistou O aumento Em sua expectativa De vida Mas também A solução Para diversos Problemas antigos Como para a locomoção E para diversas doenças Porém Esse aumento Corresponde A dignidade E qualidade De vida Para esse mesmo homem Para responder A essa pergunta O Duquete Jim Recorre A própria doutrina Da igreja Perita Em humanidade O homem foi criado Dentro do projeto Salvífico de Deus E fora desse projeto Ele não é capaz De alcançar Sua plenitude Isso se torna evidente Quando observamos As mais atraentes Teorias E propostas De vida Que são capazes De observar O homem Fragmentando Mas são incapazes De o entender Em sua integridade O espiritualismo Reduz o homem Em seu dado espiritual Em contraponto Com o materialismo Reduz o homem A sua materialidade Mas também O liberalismo Que provoca Ideais De extremo individualismo Além do hedonismo Do capitalismo Do marxismo Do marxismo E outras tendências Frente a isso O resultado Não poderia ser outro Guerras Desespeito Intolerância Indiferença Ansiedade Depressão A demasiada preocupação Com a perpetuação Da realidade material Nos levou a fixar O olhar nessa realidade Incapaz de satisfazer Nossa sede de vida Doenças Epidemias Pandemias Medo Terror Catástrofes Ambientais Tudo isso Nos mostra A fragilidade Que constantemente Nos cerca A conclusão Não poderia ser outra Quem quiser salvar A sua vida Irá perdê-la E quem perder A sua vida Por mim E pela boa nova Irá ganhá-la O homem acaba Por abandonar A dignidade Que lhe é própria Procurando-a Em ambiente fatal E perdendo o sentido Acaba por mergulhar Num pessimismo Inevitável Cristo Novo Adão Na sua própria Revelação Do mistério do Pai E de seu amor Revela o homem A si mesmo E descobre-lhe A sua vocação Sublime Nós acreditamos Que o homem Foi criado A imagem E semelhança De Deus Isso significa Que ele participa De uma dignidade superior Todas as pessoas Têm a sua dignidade E essa dignidade Deve ser respeitada Desde a concepção Até a morte Ela tem direito A vida Ela tem direito Ao amor Ela tem direito A ter Aquilo que muitas vezes E muitas pessoas Não tem hoje Porque outros Tiram delas Para que se apresente Qualquer modelo viável É necessário Que se tenha bem claro O conceito De pessoa humana Somente Fundamentados No conceito Apresentado Seremos capazes De reencontrar A dignidade Do homem Em meio A tantos ataques A igreja Em momento algum Se encontra Fechada Aos avanços E conquistas Da humanidade Pelo contrário Ela mesma É precursora Em muitas áreas Do saber No entanto É inconcebível A aceitação De caminhos Que firam A dignidade Desejada E impressa Pelo Criador No homem Como o sacramento De Deus do mundo É dever da igreja Defender A vontade divina Isso igualmente Significa Defender A pessoa Em tudo O que representa A sua realidade Assim É preciso Repropor Que a pessoa É sempre fim E nunca meio É verdade Que o pecado Ofuscou E continua A ofuscar Essa realidade Mas A justificação Alcançada Por Cristo Tras luzes E revela A verdade Do homem Ao homem Com isso A pessoa Redescobre Que está No centro No seio Da sociedade E da criação E como tal É prioridade Sagrada É inviolável A pessoa Precisa ser Resguardada Em todos os aspectos Que a constituem E a fazem Distinta Dos demais seres Ou seja É preciso Entendê-la Como ser Dotado De espiritualidade Materialidade Razão Sentimentos Vontade Consciência E liberdade É na liberdade Dada por Deus Que se encontra Amplo sentido A seção Que abre O texto Dos direitos Humanos A saber Todos os seres Humanos Nascem livres E iguais Em dignidade E direito Dotados De razão E consciência Devem agir Uns com os outros Em espírito De fraternidade Esse vídeo Que você Acabou de assistir Faz parte De uma coleção De 12 episódios Que foram feitos Em parceria Entre o Seminário Santa Cruz E a Arquidiocese De Goiânia Ficou interessada Em saber Sobre a doutrina Social da Igreja Siga o nosso Instagram Arroba Do Cat Jim E acompanhe As nossas Produções Oi gente Começa agora Mais um Café com Fé Momento pra gente Ficar por dentro Das notícias E agenda Da Igreja No mundo No Brasil No Brasil E aqui Da nossa Arquidiocese De Goiânia Na audiência Geral Desta quarta-feira O Papa Francisco Deu continuidade Ao ciclo de catequese Sobre os idosos E propôs E propôs a história De Judite Viúva E sem filhos Que foi capaz De semear Coragem E serenidade No registro civil Os idosos Já estão aposentados Mas a riqueza Que carregam Devem ser valorizada O Papa falou De uma herança Muito mais valiosa Do que o dinheiro A sabedoria Neste sábado Dia 14 de maio Vai acontecer A reunião Mensal De pastoral No CPDF Centro Pastoral Dom Fernando A cidade da comunhão E o tema Será Comunhão Participação E missão A face sinodal Da arquidiocese De Goiânia E o assessor Será nosso arcebispo Dom João Justino Começa às 8h30 da manhã E vai até às 11h30 Nos dias 20, 21 e 22 de maio Vai acontecer no Teatro Marista O Congresso Mariano Shalom Com o tema Eis aí a tua mãe Fazendo referência Ao Evangelho de São João O congresso Vai contar com pregações Workshop E missa Celebrada por nosso arcebispo Dom João Justino Entre os convidados Estão a cofundadora Da comunidade católica Shalom Autora do livro Tecendo o Fio de Ouro E diversos outros Emir Nogueira E no outro sábado Dia 28 Mais um grande evento Dedicado a Nossa Senhora O Totos Tuz Será no ginásio Goiânia Arena A partir das 13h Com entrada gratuita Então é isso pessoal O Café com Fé Fica por aqui O nosso encontro de hoje Fica por aqui Mas fique conectado Com a gente Pelas redes sociais Da Arquidiocese de Goiânia Para terminar O nosso programa Tenha a benção Com o Diácono Amarildo Martins Desejamos a todos Um bom final de semana Até a próxima Tchau O Senhor derrama sobre nós Toda a sua graça Toda a sua benção Ele sempre procura Cada um de nós Ele sempre está Ao nosso lado Ele está sempre conduzindo Os nossos passos Os nossos pensamentos Pensando assim E trazendo Para a nossa vida Essa certeza De que Deus nos acompanha E Deus está conosco Vamos pedir a Ele Então a sua benção Que Ele possa mesmo Abrir para nós O seu coração E derramar sobre nós A nossa família O nosso trabalho A nossa saúde A benção de um Deus Todo-Poderoso e amoroso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Quero pôr a minha vida Ao Teu dispor Vem viver Vem morar em mim Senhor Que já não seja eu Quem viva Mas Tu em mim No abismo Da minha imperfeição Teu perfeito e incansável Amor me reconstrói Então Enfim